E aí, meus lindos? Beleza, beleza? Mestre, ligamos aqui na área, falando mais uma vez sobre o inglês da ESA. Falo mais uma vez, que não é a primeira vez, mas é sempre bom reforçar para a galera da ESA, uh, uh, selva, como é que tem que ser o inglês deles. Inglês, da ESA, o que eu posso falar? Aqui, ó, o menor edital militar do país, mas deve ser tratado com seriedade, direitinho, num preparatório bom, o indivíduo tem que ter boa vontade, ele tem que ler textos, ele tem que traduzir textos para pegar vocabulário, porque senão o menor vocabulário militar, o menor edital militar, a menor prova militar do país, a nível de qualidade, o, entre aspas, o mais fácil, pode se tornar o mais difícil. Então, muito cuidado com isso, candidato. Então, você que é de ESA, você vai ter dez questões, que mudou para dez questões, eram quatro questões, agora são dez questões atualmente, muito bem, e tem sempre um texto pequeno, pode ter um, dois ou três, eu não sei o que a banca vai querer, naquela data, naquela prova, naquele ano. Mas vai ter texto pequeno e o edital, que é o edital gramatical, o mais curto, o mais simplificado do país. Só tem dois tempos verbais, e quando, na verdade, são dez, para você socar em dois, creio eu que deverá haver uma surpresa nesse edital da ESA. Logo, logo, a pessoa deve ficar logo antenada, porque creio que aqui devem acrescentar symbol past, future, que é o futuro, symbol past é o passado, devem acrescentar mais alguns tempos verbais, mais algumas coisas, porque é muito pequeno esse edital, não deve ficar assim muito tempo. E também temos, para complementar, pronomes, artigos, adjetivos, quando eu falo adjetivos, é comparativo e superlativo, advérbios, tipo, a posição dos advérbios em inglês, numa frase, singular e plural, que vem traindo muita gente, não apenas em ESA, como também nas outras academias militares também, e codifier, beleza, show, isso aqui, só isso. O que você tem que ter em mente? Para o que você tem que atentar? Para você estudar para textos, utilize basicamente essa, o aplicativo News in Levels, que é o aplicativo que está viralizando entre os jovens, concurseiros de todo o país, você tem categorias de texto, que você vai escolher, tipo, vamos supor, natureza, e depois disso, você, depois dessa, de escolher a categoria, dessa categoria, você vai escolher o nível do texto, nível 1, nível 2 e nível 3, sempre opte por nível 1, até você ter traduzido uns 40 textos, mais ou menos, em nível 1, depois você pode ir para nível 2, aí uns 20 textos no nível 2, e, finalmente, depois você fica sempre no nível 3. Eles têm nível de dificuldade. E quando tem o texto aqui, você tem que pegar as palavras que você não conhece, não é para escrever por extensa a tradução, não. Você vai pegar as palavras que você não conhece, joga no tradutor para você anotar as traduções, e quando você acaba isso, no aplicativo News in Levels, pelo celular, depois do texto, vem um botãozinho, escrito Traduza, Translate, aí você aperta, o texto vai aparecer em português, e aí você vai poder comparar com as traduções que você fez. Está bom, Pediroto? Está vendo que é uma maneira? E também vocês devem utilizar sempre as provas da IA, Sargento, Estuda a Prova de Sargento, mas não é prova de BCT. Quem não entende nada da IA, vai para o site baixar a prova da IA, para poder estudar, mas tudo onde estiver escrito na capa da prova, controlador de tráfego aéreo, BCT, você, de ESA, não vai pegar. Você vai pegar as outras especialidades, qualquer uma ou outra especialidade de IA, menos o BCT, que o BCT já está entrando praticamente oficialato. São provas que têm sete textos em uma prova só, e você reclama da tua. É, meu irmão. Pois é. Agora, como é que você estuda para gramática? Antes de você ter o bizu, para a gente poder fechar aqui esse nosso encontro de hoje, só preciso lembrar que é importante para você ter acesso aos bizus, às notificações das minhas lives, coisas que eu posto. É sempre bom você me seguir. Então, você deve se inscrever aí no meu canal. Inscreva-se sem falta. E é bom você também sempre me seguir pelo Instagram. O meu Instagram chama-se Gama Concursos. Vá lá no Gama Concursos. Sempre acompanhe o Gaminha pelos Stories, pelo Feed, porque sempre alguma coisa importante você vai receber sobre minhas, sobre suas provas, sobre o que está acontecendo no mundo dos concursos, sobre promoções, sobre aulas minhas, enfim. Você vai ter todas as notificações. Tá bom? Show? Para você fechar a menor gramática do país, você tem que assistir vídeo-aulas, né? Sobre esses assuntos e fazer bastante exercício. Se você ficar baixando pelo Google exercícios disso, tem milhares de exercícios para você baixar sobre isso, sobre cada item desse. Assim como de qualquer matéria, história, geografia, redação, bizu de redação, questão de português, O que não falta no Google é exercício, não é verdade? Agora, claro, você de ESA, procure valorizar os vídeos que já estão no canal, vários vídeos que eu fiz para ESA, que eu fiz para vocês. Tem semanas de campanhas para concursos, onde com certeza também o que eu falei vai servir para você. assista a tudo o meu olá que te interessa primeiro, para você ficar bem recheado de bizus. Você precisa disso. Essas provas de hoje, meus lindos, sem bizu não dá. Tá bom? Valeu, valeu? Beleza, beleza. Só segue o que o Gambinha fala. Só faz o que eu falo. E com certeza, Selva Inevitada. Valeu, candidato. Fui.